A CIDADE NO BRASIL Mert, amik anyák volna járj Nyáj, nincs a vargók sem lettő, nágy eletők van A CIDADE NO BRASIL Mert, amik anyák volna járj A CIDADE NO BRASIL 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 Música Sokkal vagyunk, vitesvérem Én, te nincs vagyunk, igaz szép Én, te nincs vagyunk Música 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 E aí, de bom, de bom, de bom Sobam, de bom Sobam, de bom E aí, de bom Eu sou muito igual, é um dia Para a vida É um dia Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia A vilão é que faz uma mistura, Onde a mistura que a fome será. Odeco, Odeco, Odeco. Alas Jai de Roma já Aleve Vem Jai de Yatish Deve-ne-he-lo De que eu Deve-ne-a-so 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 Deve-ne-a-so